Olá, meus anjos! Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal! Gente, no vídeo de hoje eu venho ensinar pra vocês como aplicar esse cabedal maravilhoso aqui que eu recebi dos meus fornecedores. Olha, gente, que lindo! Ele é um cabedal banhado e o motivo dele é o olho grego. Olha que coisa mais linda essa correntinha que vem aqui, que fica em cima do pé da cliente. Vou mostrar pra vocês como esse cabedal aqui, gente, é uma verdadeira joia nos pés da cliente que adquiri. Então, esse cabedal aqui que eu vou ensinar vocês a aplicar hoje. Então, eu vou usar esse cabedal aqui, maravilhoso. O link dos fornecedores eu vou deixar aí embaixo na descrição do vídeo pra que você possa adquirir esse e muitos outros. Vou usar uma sandália havaiana Islin amarela e eu vou optar por usar esse fio de seda mesclado de um milímetro. Por que que eu vou usar esse fio de seda mesclado? Porque ele tem exatamente as cores do olho grego. Então, ó, vai ficar uma combinação perfeita. Se você quiser uma coisa mais delicada, você pode usar um fio amarelo na cor do chinelo porque também fica muito delicado. Mas eu quis criar um contraste e, ao mesmo tempo, combinar aqui com o detalhe do olho grego. Eu já mostrei outros cabedais aqui do mesmo fornecedor, como esse daqui, que eu já tenho um vídeo aqui no canal ensinando, que é esse modelo aqui de sereísmo, ó, que é um cabedal lindíssimo. E esse daqui, que foi um vídeo que me fez passar raiva. Por quê? Eu fiz esse vídeo inteiro e aí, na hora que eu tava terminando de gravar, o celular travou e o vídeo não foi salvo. Mas eles também têm esse cabedal e muitos outros. Então, sem mais delongas, vamos lá pra o nosso passo a passo pra fazer esse lindo modelinho aqui. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui... Nossa, gente, que susto! Caiu umas coisas aqui no meu ateliê. Ó, a gente vai retirar a correia do nosso chinelo pra gente poder customizar. Pra tirar, é só você empurrar aqui, ó, o biloto, como diz aqui no Nordeste, do seu chinelo. Você vai retirar e deixar livre aqui a correia do seu chinelo. Esse cabedal aqui, ele vem com pinos, tá? Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Opa, os pinos, ó. Ele vem um pino aqui na ponta e dois pinos nas laterais. Eles vão ser encaixados aqui, ó. No, ó, vão ser encaixados aqui na nossa correia. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é fazer uma marcação onde vai ficar os pinos. Vou pegar uma caneta aqui, ó. E vou marcar aqui bem no meio, ó. Onde eu vou fazer o furo, certo? Vou fazer o furo aqui bem no meio, que é onde eu vou encaixar esse primeiro, ó. Esse primeiro, tá? Pino aqui. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou, ó. Gente, meu celular tá tocando, porque eu esqueci de tirar do silencioso. Aí, aqui, eu vou pegar o meu furador, que é o alicate vazador. E aqui, onde eu marquei, eu vou fazer um furo, ó. Peraí, peraí. Deixa eu mostrar um jeito melhor pra mostrar pra vocês. Aqui, ó. Vou fazer o meu furo aqui, tá? Ó. Pronto. Fiz o furo, tiro a borrachinha que fica dentro. E aqui, eu vou encaixar, ó. Esse pino aqui, bem aqui no meio. Certo? Ó. Ele vai ficar assim. Bem centralizado. Ok? Ó. Agora, eu vou vir aqui, ó. E vou marcar aonde vai tá o outro pino. Só que, como a gente, quando usa o fio, geralmente, ele acaba apertando um pouco esse cabedal. Então, geralmente, eu faço um furo um pouquinho acima de onde tá aparecendo aqui, ó. O meu pino. Então, eu marco aqui. Venho aqui pra baixo e vejo onde é que tá o outro, ó. E aí, também, eu vou furar um pouquinho acima de onde ele tá. Certo? Vocês vão entender por quê. E aí, eu venho aqui, ó. E também faço o furo aqui aonde eu fiz a marcação, ó. Bem no meio da correia. Ó. Tiro a borrachinha, ó. Faço o outro aqui aonde eu fiz a outra marcação, ó. Pronto. Fiz os dois furos desse lado. Vou repetir o mesmo procedimento nesse lado aqui e volto. Pronto. Os furos já foram feitos dos dois lados, ó. Agora, eu vou retirar esse pino daqui, ó. Eu vou retirar porque eu não vou trabalhar com ele agora. Eu vou colocar o meu fio aqui no meio. Tiro o pino aqui com todo cuidado. E aí, eu vou pegar seis metros e meio desse fio aqui. Aí, vou dividir ao meio, ó. Eu vou dividir ao meio esse fio, ó. Então, eu divido os seis metros e meio. Faço uma barriguinha e junto essas outras duas pontas aqui. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar essa parte. Vou colocar aqui em cima, ó. Assim, ó. Faço uma barriguinha. Venho aqui e entro dentro, ó. Aqui da correia. Pego essas duas pontas aqui e passo por dentro dessa barriguinha que eu fiz aqui, ó. E vou puxar, certo? Ó. Opa. Pisando em cima do fio, ó. Vou puxar fazendo isso aqui, ó. Certo? E aí, eu vou dividir um pedaço pra cada lado, tá? Assim, ó. Então, eu deixo dividido ao meio, tá? Ó. Deixa eu aproximar um pouquinho aqui, gente. Pronto. Assim, acho que fica melhor. Aí, eu vou abrir aqui. Lembra do buraco que a gente fez, ó? Eu vou abrir esse espacinho aqui. Venho com o meu cabedal. E coloco aqui o pino do meio. Pronto. Agora, eu já coloquei, ó. E vou trabalhar um lado de cada vez. Certo? Eu vou fazer somente um lado com vocês. Porque o que a gente fizer de um lado, você vai fazer do outro lado. Então, tô aqui já, ó, com a parte centralizada. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou enrolar, ó, esse fio aqui por cima dessa parte metalizada, ó. Venho com o fio lá de baixo. Passo aqui, ó, por cima dessa parte metalizada. Puxo o meu fio, ó. Isso aqui atrapalha um pouquinho essa correntinha, mas não tem jeito. Você puxa o fio e passa aqui por cima, ó. Aqui, inicialmente, nós vamos passar... Deixa eu ver quantas vezes. Vamos passar três vezes, tá? Nesse primeiro espacinho aqui. Nós vamos passar três vezes por cima, ok? Deixa eu ver se dá pra passar três. Não, não precisa passar três. Vamos passar apenas duas vezes, que é suficiente. Depois que eu passo duas vezes, agora tem a pedraria. Eu vou passar por debaixo dessa pedraria. Veja, ó. Vou trazer meu fio aqui. Eu sempre acho melhor passar, gente, assim, ó. Quando eu vou passar por debaixo da pedraria, eu venho aqui, levo o fio passando por debaixo da correia, ó. Vou juntando aqui. Olha aqui, olha que fácil. Aqui, ó. Tô fazendo devagarzinho, porque eu tô gravando, tá? Eu olho se já deu o tamanho da pedraria aqui, ó. Tá vendo? Já chegou aqui na parte metalizada. Agora sim, eu passo mais uma vez o meu fio aqui por baixo, ó. Opa. Ó. Ó. Passo meu fio aqui por baixo e venho passando por cima aqui da pedraria. Tá vendo aqui, ó. E vou passar duas vezes nesse espaço novamente. Eu passei uma vez, ó. Passo a segunda vez, ó. Tá vendo aqui, ó. E aqui dá pra eu passar mais uma vez. Eu passo, então, ó. A terceira vez aqui no meio. Tá vendo, ó. Ó, como é que ficou? Ó. Aí, o meu fio saiu lá atrás. Agora, eu vou passar por trás da pedraria. Pra passar por trás, eu gosto de fazer assim, ó. Ó, eu viro a minha, ó. Ó, o meu cabedal, ó. Ó, a correia. E vou fazer isso aqui, ó. Simplesmente, eu vou enrolando. Colocando por debaixo, ó. Ó, e passando por cima. Isso tudo eu tô fazendo aqui por debaixo da pedraria. E não por cima dela, tá? Ó. Eu tô passando o fio somente na correia. Até dar o tamanho aqui, ó. Dessa pedraria aqui, ó. Então, simplesmente, tô fazendo isso daqui. Aí, eu olho se já deu o tamanho, ó. Não deu o tamanho ainda, tá vendo? Então, continuo passando o meu fio. Bem devagarzinho. Tô fazendo aqui com muito carinho, gente. Ó. Aí, agora, eu vi que já deu. Tá vendo aqui, ó. Já chegou aqui nesse espaço de metal aqui de cima. Até já passou demais. Então, deixa eu tirar um. E já passou, ó. Pronto. Agora, eu tenho que passar o meu fio por cima, tá? Então, venho aqui com o meu fio, ó. E passo aqui, ó. Tá vendo, ó. Abraçando essa parte metalizada. E vou passar aí, fazer isso três vezes. Ó. Duas. Puxo o meu fio. E passo mais uma vez, ó. Três vezes. Tá vendo aqui, ó. Ó. Como é que fica aqui dentro. E agora, é hora de passar por trás da pedraria. Novamente. Então, tá vendo? Agora, nós vamos chegar aqui, ó. No furo, ó. Nós estamos chegando aqui aonde tem o furinho. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos enrolar o nosso fio até chegar nesse furo aqui, aonde nós vamos colocar o pino. Certo? Ó. Ó. Passei aqui por trás. Passei até aqui no furo. Aí, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou vir com o meu pino, ó. E vou encaixar aqui, ó. Tá vendo? Encaixei o pino aqui. Aí, o que é que eu vou fazer aqui agora? Eu vou vir por trás, ó. Por trás. E continuar enrolando o meu fio, ó. Certo? Aqui por trás. E olho se já tá chegando, ó. Até chegar no final dessa pedraria aqui. Então, enrolo mais um pouquinho. Gente, eu sei que esse meu vídeo aplicando cabedal demora, mas é porque eu quero mostrar detalhes pra vocês, ó. Cheguei aqui, ó. Cheguei aqui na parte de metal. O que é que eu vou fazer agora? Agora, eu vou passar o meu fio por cima, tá? Ó. Puxo aqui o meu fio. E venho, passo mais três vezes aqui. Aqui só vai dar duas vezes. Não precisa ser três, não. Tem lugares que você passa duas vezes. E tem lugares que você passa três vezes. Certo? Ó. Então, vou passar mais uma vez. Então, já passei uma. Vou passar a segunda vez. Chegou aqui a pedraria. Venho aqui por trás, ó. E vou passar umas duas ou três vezes aqui por trás. Aonde fica a pedraria, tá? Deixa eu ver quantas aqui. Duas é suficiente? Não. Posso passar mais uma. Tá vendo? Posso passar mais uma vez aqui. Ó. Ótimo. Aí, aqui, já cheguei na parte de cima que é metalizada. Metalizada. Preciso passar o meu fio aqui por dentro. Aqui vai ser umas duas vezes também. Então, trago o meu fio aqui por dentro, ó. E passo por cima da pedraria. Tá vendo aqui? Faço isso duas vezes. Aqui não dá pra passar três vezes. Aqui só dá pra passar duas, ó. Duas vezes. Pronto. Cheguei aqui na pedraria. Cheguei aqui na pedraria. Preciso passar por trás novamente. Viro a minha trama aqui, ó. Ó. A minha trama não, gente. O meu cabedal. Ajeito aqui o fio pra ele ficar alinhadinho. Aí, tá vendo que a gente tá chegando no furinho aqui aonde vamos aplicar o... Colocar o pino. Então, venho aqui, ó. Pego o pino e encaixo aqui no furinho que a gente fez. Tá vendo aqui, ó. E aí, o que é que eu vou fazer aqui agora? Venho com o meu fio aqui por trás, depois do furo. E passo aqui, ó. Por debaixo dessa última pedraria aqui do cabedal. Ó. Faço isso daqui até terminar o cabedal. Dou uma ajeitadinha aqui, ó. Pra ficar alinhado, pra ficar bonitinho. E pronto. Cheguei no final da pedraria. Agora, eu vou simplesmente enrolar esse fio um do ladinho do outro. Ó. Tá vendo? Um do ladinho do outro até o final da correia. Assim, ó. Sem deixar espaço. Sem sobrepor. Ó. Só isso daqui, você vai fazer, ó. Até o final. Tá vendo? Se ficar um espacinho, você dá uma ajeitadinha assim com a mão. Pra ficar alinhadinho. Ficar todo bonitinho. E vamos fazer isso até o final, ó. Certo? Opa. Tá ficando um espacinho aqui. Não pode. Ó. Aí, ó. Chegando aqui, ó. A gente dá três nozinhos, tá? O que é que eu vou fazer aqui, ó. Vamos dar três nozinhos. Três laçadinhas, ó. Aperta. Uma. Duas. Duas. Ó. E você pode dar mais uma. Três. E vamos ver o resultado. Ó. Pronto. Já aplicamos o nosso cabedal desse lado aqui, ó. E ficou assim, ó. Ó. Ficou desse jeito aqui o resultado. Agora, é só fazer a mesma coisa do outro lado. O procedimento é igual. Eu vou trazer e venho com ele pronto. Só pra gente colocar no chinelo e formar o pá. Ok? Pronto, meus anjos. Ó. Já fiz o outro lado também. Então, tá aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu baixar um pouquinho a câmera aqui. Se eu consigo baixar a câmera aqui. Pronto. Ó. Pronto. Ó. Nosso cabedal aqui tá prontinho. Ó, gente. Que coisa mais linda. Agora, só é aplicar no chinelo. Deixa eu pegar o chinelo aqui. Eu costumo colocar assim, sem o auxílio do alicate. Tá, gente? Você pode usar o alicate aí. Ó. Sobrou muito fio aqui. Tá? Sobrou muito fio. Mas aí, você corta, claro. Né? Você não vai deixar esse monte de fio. E aí, ó. É só colocar aqui, ó. A correia. Gente, usa o alicate, tá? Por favor. Não precisa arrebentar o dedo como eu tô arrebentando os meus aqui, não. Tá? Então, ó. Vamos colocar o outro aqui. E... Vamos colocar aqui. Ó. Vamos lá. Deixa eu pegar o alicate aqui, que é melhor, né? Vamos usar o alicate, que é melhor do que tá me matando aqui. E pronto, ó. Tá aqui pronto o nosso chinelinho. Deixa eu pegar o outro aqui. Ó. E aí, ficou muito lindo esse chinelo com esse cabedal aqui. Então, gostou? Deixa aí um like pra mim. Se gostou mais ainda, se inscreve no canal. Se gostou mais ainda, compartilha esse vídeo. E entre em contato com o fornecedor pra adquirir esse lindo cabedal e fazer o seu chinelo. Um grande beijo no coração. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.